Rani Perotti, engenho 6x8, o menor equipamento que fabricamos, equipamento para 450 litros de caldo por hora, equipamento para 3, 4 canas, essa cana aqui é uma cana mais grossa, então vai entrar mais ou menos 3 canas, 4, essa que é a potência dele, para poder passar essas canas todas, utilizo 5 cavalos, vamos fazer um teste, primeiro vamos abrir o reservatório de óleo, o óleo começou a cair e fecha, torna aí de 5 segundos, 10 segundos no máximo, deixa o óleo cair lá, pode ligar o engenho, aqui estamos tendo a produção, vamos fazer um teste, pode jogar a cana, um teste de moagem, depois o equipamento fica pronto, bagaço picado, colocamos uma graxa, nós vamos ter tudo trabalhar com óleo, isso para a gente ver como é que ele está pegando, se tem alguma coisa para ele fazer, perfeita, 6x8, equipamento é Piauí, planetário, motor tricolado 5 cavalos, aqui é o óleo completo, proteção na moeda, proteção na luva, vai ter gente que vai acabar de fazer a ligação aqui da chave de partida, aqui é o disjuntor de proteção, o óleo encanado, equipamento aí para 3, 4 cano, quando tiver cano muito fino, pode colocar até 5, pode colocar mais cano, poagem perfeita, aqui na produção, fazendo teste, 6x8, o momento vai ser carregado agora, aqui tem ganchos para poder fazer a elevação dele para poder carregar e amarrar o caminhão a gente tem o açúcar roniferote 6 por 8 poder completo aqui vai uma proteção ainda a gente deixe trabalhando um pouquinho com graxa para poder ver como é que está bem acasalado e depois nós mandamos o óleo junto e a proteção esse aqui é o seu produto modelo completo 5 cavalos 450 litros por hora roniferote desconto do rio branco no geral é um bagaço ficado contundado o equipamento é fácil de regulagem vai chegar na fazenda do cliente dependendo da qualidade da cana e da a cana o cliente vai vai ter que fazer um regulagem do equipamento mas é fácil a mente manual a gente da orientação cliente também tá engenho 6 por 8 5 cavalos só planetário direto vamos agora terminar o teste lavar retocar tudo que precisa botar para cima do caminhão o caminhão já tá na porta teste do engenho saída de caldo e aí 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 o peró de 6 por 8 o ponto do branco menigerais equipamento com chacana Obrigado.